E faltam pouco mais de quatro horas para o encerramento do prazo de inscrição no sistema de seleção unificada. O SISU é a chance para os estudantes bem classificados no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, conseguirem entrar em uma universidade pública. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já se inscreveram no SISU, o que supera já o total de inscritos no ano passado. Os estudantes devem ter bastante atenção porque o período de inscrição acaba às 11 horas e 59 minutos desta noite, horário de Brasília. Este ano foram disponibilizadas mais de 129 mil vagas no SISU em 101 instituições públicas federais e estaduais de ensino. Para se inscrever no SISU, você deve ter feito o Enem de 2012 e tirado nota que não seja zero na redação. É justamente a nota do Enem que é considerada para o sistema, para o SISU. Os candidatos podem escolher entre duas opções, podem fazer duas opções de curso e podem trocar, inclusive, essas opções de curso durante todo o período de inscrição. Inclusive, esta noite, se você é candidato, ainda pode trocar sua opção de curso até às 11 horas e 59 minutos. O MEC atualiza todos os dias as notas de corte, então fica mais fácil para o estudante escolher qual curso ele vai tentar, já que ele pode comparar o desempenho dele no Enem com as notas de corte e ver onde eles têm mais chance de serem aprovados. A instituição mais procurada até agora é a Universidade Federal do Ceará, seguida da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a nota de corte mais alta é do curso de Medicina da UFRJ. Para se inscrever no SISU, basta acessar o site do MEC, colocando a senha e o número de inscrição do Enem. Luciana. Obrigada, Isabela.